Salve galera, beleza? Eu na área para mais um vídeo para vocês, eu quero falar nesse vídeo sobre a diferença entre três coisas muito básicas, que são três universos aí, a qual as pessoas não se dão conta e que tem uma grande diferença entre elas. Então vamos lá, primeira coisa, casa de aposta, ou a famosa book, sportsbook, tá? Então eu vou colocar aqui como sportsbook. O que é sportsbook? Sportsbook ela pode ser tanto online, quanto ela pode ser física, são as casas de aposta. E o principal desta modalidade é que aqui você é apostador versus oddmaker. Basicamente a casa de aposta vai contratar um oddmaker ou copiar os preços de algum lugar e você vai apostar contra eles. Se você colocar R$100,00 maior do tanto, você ganhar a casa de paga. Se você perder, você dá o dinheiro para a book. É assim que funciona, tá? Segunda modalidade, exchange, que confunde muita gente. Exchange é a famosa betfair, trader bet. Então o que é um exchange? Um exchange é um intercâmbio, ele está mais ligado, pode ser chamado de bolsa esportiva. Por quê? Aqui os preços, os jogos, não existe oddmaker, eles não estão colocando as apostas na prateleira. Eles estão, os usuários, eu, você e todos que têm contas nessa exchange, os famosos traders, eles abrem cotações para os eventos, ou seja, eles colocam preços nos jogos e as apostas deles são correspondidas ou correlacionadas, ou seja, o Joãozinho abriu lá um over 2,5 no jogo Corinthians. Aí veio lá o Danilo Pereira e fez um under nesse jogo, eu correspondi à aposta dele do over, ou seja, um contra o outro, tá? Nesse caso, o exchange, o betfair, enfim, vai ganhar uma comissão dos ganhos da aposta vencedora. Então não é um contra o outro. O que tem que ficar claro é que apesar de ser uma exchange, por exemplo, a betfair também tem apostas em sportsbook. Então ao mesmo tempo que ela é a exchange, a maior exchange do mundo, ela também tem uma versão sportsbook. Então isso tem que ficar claro para que vocês não confundam, tá? E depois de tudo isso, vem as plataformas, a famosa aí Panther Place, que é a antiga Moribet, tá? Então, por exemplo, o que a Panther Place faz? A Panther Place não é uma casa de aposta, ela não abre os jogos, ela não tem o odd maker colocando os preços. Ela faz a ligação com as casas de aposta. Então, como funciona isso, Danilo? A Panther Place faz parceria com a Pinaco, com a ISN, com a IBC, com a Spobet, com a Cibbet, com diversas books do mundo, as melhores books, e coloca os preços deles na vitrine. Então quando você faz uma conta na Panther Place, você não precisa ter conta em mais nenhum lugar. Por ali você aposta em todas as books do mundo, tá? Então, a Panther Place, ela fornece para você os melhores preços do mercado. Isso é uma plataforma. Além disso, ela vai ter muitas ferramentas que vão fazer, por isso que eu falo, a melhor escolha para um Panther. Você que está vendo esse canal aqui no YouTube, você que está assistindo esse vídeo, não tenha dúvida, cara. Se você é apostador, você não é trader, você é ponte, você precisa ter uma conta em uma plataforma, porque é N anos luz maior, mais à frente do que uma casa de aposta normal. Então está aqui a minha dica, e estas são as diferenças, tá? Claro, esse vídeo poderia ter aí uma hora, facilmente, eu explicando todos os detalhes, mas essas são as diferenças-chave. Sabendo isso aqui, você sabe exatamente como trabalhar dentro de uma casa de aposta, de uma exchange e dentro de uma plataforma. Beleza, galera? É isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Curtiu? Deixe o like, comente, tire suas dúvidas, o canal está aqui para te auxiliar, tá bom? Um grande abraço, até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.